Eu queria dizer que eu estou muito grato por esse momento, Tutoya, Tutoya está de parabéns, Tutoya está de parabéns, vendo acontecer em Tutoya o que nunca tinha acontecido, eu quero que Deus me ajude e me conceda respeitando esse povo de Tutoya, que me deu essa oportunidade de me eleger mais uma vez como vereador e me deu a oportunidade de me eleger a presidente dessa casa. Quero agradecer ao povo de Tutoya, que é o primeiro passe que Tutoya está dando. Quero ao povo de Tutoya que essa casa não vá decepcionar os tutoenses da minha terra. Eu quero que a Câmara Municipal seja do povo, eu quero que a Câmara Municipal faça que a Tutoya acredite na continuidade de Tutoya. Tutoya nesse momento, ela está ganhando muito, Tutoya merece respeito, Tutoya...